Fala aí rapaziada do Palo Nas Ruas, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal mais grudo da internet Seguinte, vamos tirar o excesso de pó do lixamento Tá? Do primeiro lixamento E vamos começar a aplicar o primer, tá bom? Esses detalhes aqui, ó, fazem toda a diferença, tá? Tô tirando o grosso, beleza? E vou finalizar com um paninho de microfibra Por quê? Porque a estopa, ela deixa resíduo, beleza? Mas pra tirar o grosso, não tem melhor Fechou? Domingão, estamos aqui Aí, ela deixa muito resíduo a estopa, ó Domingão Tô aqui no Espaço Palo Nas Ruas E? E aí? Falta apenas 14 dias Para o sorteio do Opala 1970, hein? Você não participou Tá perdendo a oportunidade de levar um carro de 100 mil reais pra sua casa por 12 Link na descrição Então, vamos aqui Ó As partes que eu recuperei aqui Fechou? Vamos tirar Todo Empueiramento do bicho O pózinho é fino, cara Quando você Lixa a tinta O pózinho que fica Problema Beleira Então, vamos que vamos Daqui a pouquinho Preparar o primeiro litro de primer E primer na lata No bicho Tá aí o opalão limpo já Beleza? Pronto pra aplicar o primer Rapaz, sendo sincero pra vocês, hein? Eu só vou aplicar o primer nele Porque eu já tinha combinado com o dono E vai ficar Melhor que a expectativa, hein? Mas Já poderia bater o fundo aqui E corrigir as imperfeições E pintar Beleza? O bicho tá bonito, rapaz O problema é que Não fizeram acabamento nele, né? A pintura dele era nova Tudo mais Mas tava tudo Cheio de Marca Tudo cheio de marca de lixa De casca de laranja Agora tão fazendo como manda o figurino Beleza? Preparando o primer ali Vamos aplicar o primer na máquina Já Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Domingão, rapaziada. Tô aqui porque segunda tem que atender um cliente. Instalar oito câmeras, sim, um alarme. Então, irmão, tem que agilizar. Vamos bater o controle de lixa nele? Aqui vamos. Ó, ficou do jeito que eu gosto. 3D mão de primer, bem aplicado, tá? Aí vai ter material pra deixar o bicho liso, liso na régua. Deixa eu ver se o preto tá aqui. Eu vou pegar ele aqui pra bater já. E é isso aí. O Palão 1988 já no controle de lixa. Acelera. Acelera. Porque a gente tem que pegar nesse aqui. No 84, no Fiat, naquele preto. Vamos que vamos. Deixa eu pegar, rapaziada. Esse mês aqui, não quero nenhum carro aqui mais. Quero aqui livre. Pra mim organizar sua oficina. Não é uma bagunça. Tá louco. Vamos que vamos. Tem que buscar miguel na igreja. Acelera. Bom, um dia após a aplicação do primer. Já é segunda-feira. Meio dia. Meio dia e meia. Deixei meus gurus no colégio. Tô fazendo uma instalação de oito câmeras já. Tô em processo de instalação ainda. E vou mostrar pra vocês o Palão 88, tá? Após a aplicação do primer. Beleza? Tudo aplicadinho. Se não me engano foi três de mãos. Bem aplicada. Ó. Ó. O primer pra ficar bem aplicado tem que ficar assim. Um pouquinho currugado. Você sentir que ele tá grosso. Porque você tem material pra trabalhar. Beleza? Ó. Passei o controle de lixamento. Tá. Alinhado, né? Aí o primer, nesse carro aqui, como a pintura dele tava boa. O primer eu passo só pelo lado de fora. Lixo tudo. No final, eu lixo entre as portas com as 600, tá? E na hora de pintar, pinta entre as portas também. Beleza? Cofre eu creio que ele não vai pintar. Porque não desmontou, então. Vamos pintar sem pintar cofre. Hã? Olha aí, cara. Pegar o C, Bruta. Ó. Fazendo buraco. O pessoal da internet tá vindo aí, ó. Troquei o provedor de internet meu. Tá muito pouco. Muito fraquinha a internet. Coloquei uma internet violenta. Vamos ver quantos mega aqui agora. Porque... Vou falar pra você porque que eu troquei a internet aqui, ó. Agora são... 800 mega a internet. Porque todo dia eu vou transmitir ao vivo pelo TikTok, tá? O link do TikTok tá aqui. Entra lá. Siga eu no TikTok. Porque lá eu posto um vídeo da 30, 40, até 100 mil visualização, entendeu? No YouTube pra chegar a 10 mil vai arrastando, entendeu? Creio que o futuro seja o TikTok. Então, se eu sumir daqui, você vai me encontrar lá no TikTok. Beleza? E é isso aí. Então, vamos esperar o pessoal instalar aqui. Pra eu voltar lá pra instalar as câmeras. E talvez amanhã eu já esteja aqui, final da tarde. Mexendo. Beleza? Aqui vamos. Uma caixinha lá do outro poste. Estão puxando a fibra. Uma caixinha lá do outro poste. E enquanto não sai, Opalão 88. Ó. Tem o Opalão 1970 pra você, rapaz. Dia 20 agora o sorteio dele, tá? Faltam apenas 13 dias. Beleza? Você vai poder levar ele pra sua casa por 12 reais. E eu não tenho onde guardar esse carro. Compra seus números. Leve ele embora. Que eu preciso é da vaga. Beleza? Então tá aí. Opalão 1970. É conteúdo de Opalão demais, né rapaziada? De quebra se tem oportunidade de levar uma máquina dessa pra sua casa, ó. Tá aqui na frente de casa. Polidinho. Tinta curada. É só andar e ser feliz. Beleza? É isso aí. Cuide e compartilha. Tamo junto sempre. É nóis e Opalão nas ruas. Qualquer dúvida, informações, link na descrição. Valeu.